Senhores, 2024, assim como 2023, tem sido um ano recheado de bons lançamentos, então é importante ir atualizando as listas ao longo do ano para não se perder no meio de tantos jogos promissores. Na verdade, eu separei três aqui que, na minha opinião, estão entre os mais aguardados do ano. Vamos conferir. Ok, beleza e guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff. E hoje é dia de fazer lista aqui, né? Essas listas aí que vocês adoram, eu também gosto de fazer, então vamos lá conferir mais uma. Mas antes, eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa. Tem de tudo lá. Corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui, que é, logicamente, Helldivers 2. Jogaço, vai lá e na hora de fechar a sua compra, você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai lá. Beleza, como vocês viram aí, o nome do jogo é Delta Force Hawk Ops, beleza? Vai ser um FPS tático com campanha, aliás, campanha inspirada em Falcão Negro em Perigo. Acho que não precisa dizer mais nada, né? Todo mundo que curte um bom jogo tático, enfim, qualquer jogo de tiro, eu acho, com certeza conhece esse filme, esse filme é um clássico, clássico do Ridley Scott aí. Com certeza um dos melhores do gênero, tem gente que acha que é o melhor, inclusive. Vai ter multiplayer, claro, né? E o melhor de tudo, totalmente de graça aí para a gente. Esse jogo é uma aposta fortíssima, é um jogo com muito potencial e, com certeza, um jogo ultra ambicioso. E aí, para quem não lembra, esse jogo é um jogo da série Delta Force, é uma série antiga, uma série com oito títulos. No caso, esse aqui seria o nono, só que não foi confirmado, ou pelo menos eu não encontrei a informação sobre se ele vai ser um reboot, um remake. Sinceramente, isso não faz lá muita diferença, o que importa é que a série está voltando e, aparentemente, está voltando com tudo. Os gráficos estão lindíssimos aí, a jogabilidade parece bem fluida, parece que vai ser um grande jogo aí, pelo menos uma grande opção nesse ano aí. Essa série, até hoje, para quem não conhece, ela é considerada por muita gente uma das melhores séries de FPS. Saiu para PC, saiu para console, diferente de outras franquias de FPS estáticos que se mantiveram apenas no PC, essa não, essa expandiu aí a ação dela, acabou chegando para console. Inclusive, tem vários jogos aí que são considerados clássicos, como os do PS1, por exemplo. Infelizmente, eu não tive oportunidade de jogar eles na época, mas claro que eu conhecia e acompanhava, né? Naquela época, eu também não dava muita importância para jogos de tiro, mas como eu disse, eu já conhecia. Então, senhores, Greyzone Warfare, esse que é o jogo da vez aí. Vocês estão vendo aí ao fundo o trailer de anúncio dele, beleza? Basicamente, esse é um FPS tático, como eu já falei. Já tem uma página dele na Steam, caso vocês queiram dar uma olhada lá, marcar lá na lista de desejos, vai lá e já faz isso, que é importante também para poder ficar ligado em tudo. Inicialmente, o jogo vai ser lançado apenas para PC, agora em 2024, segundo os desenvolvedores. E sempre tem aquela promessa, né? De que o jogo poderá chegar aos consoles também, caso o jogo tenha uma boa repercussão. E esse aqui, eu tenho quase certeza que vai ter, sim, uma excelente repercussão. Já está tendo, né? Só se pisarem muito na bola para poder esse hype cair. Vamos começar aqui já dando uma olhada lá na página oficial do game, para poder a gente ter uma ideia do que eu estou falando aqui, beleza? Então, abre aspas aqui. Grey Zone Warfare é um FPS tático envolvente com foco máximo no realismo. Não preciso nem dizer o quanto que isso aqui me chamou a atenção. Quando eu vi isso aqui, os meus olhos já brilharam totalmente com essa informação. Imagino que os olhos de vocês também devem estar brilhando aí. E vocês vão entender por que eu estou dizendo que esse jogo é tão promissor. Vamos lá. O texto segue aqui com Junte-se a uma companhia militar privada e navegue por um vasto cenário de mundo aberto sozinho ou em grupo. Adapte-se ao ambiente, use táticas a seu favor e lute contra outros operadores humanos e inimigos controlados por IA. Aqui entrou umas reticências aqui, mas imagino que seja isso aqui. Está vendo aí? Está achando interessante? Então, vamos seguir aqui, porque o texto segue com Abraça os desafios de um verdadeiro FPS tático com ampla personalização de armas e simulação balística real. Nesse ambiente de alto risco, cada decisão conta e cada luta pode resultar na perda de seu equipamento e progresso, conquistados com tanto esforço. Fecha aspas aqui. Então, vamos lá, né? É um extraction shooter. Está muito claro aqui, né? A questão aqui é esse negócio de ser focado no realismo. Então, a palavra é essa. Realismo, né? O combate realista. Isso faz toda a diferença, né? Além disso, eles já divulgaram também que o jogo vai contar com um sistema de saúde que, segundo eles, é inovador, né? Não vai ser um sistema baseado em pontos de vida. Ele vai simular o corpo humano de uma forma mais realista. Mais uma vez, eles estão batendo muito nessa tecla. Então, assim, qualquer lesão vai ter um efeito específico, né? Vai precisar também de um tipo específico de cura. Só lembrando que funciona assim também no Tarkov, ok? Só que lá tem esse sistema de pontuação. Cada área do corpo ali tem uma pontuação que vai baixando conforme vai sendo atingida. Segundo eles, o sistema do Grey Zone vai ser diferente. Vai ser um sistema um pouco mais realista que esse. Se bem que o sistema do Tarkov funciona muito bem. Não tem problemas em relação a isso, não. Beleza? E por que eu citei o Tarkov aqui, né? Como todos sabem, nesse meio dos Extraction Shooters, o Tarkov reina absoluto, né? Esse é um estilo totalmente dominado por ele. E eu já aproveito para dizer aqui que isso é total mérito do jogo, né? O jogo é excelente, ele merece todo o status que ele tem. Desde que o Tarkov surgiu lá, mais ou menos 2016, final de 2016, início de 2017, alguma coisa assim. Desde então, ele domina esse estilo aí. E nenhum outro jogo chegou nem perto de ameaçar esse reinado dele. A gente vê vários jogos aparecendo aí, né? Vários foram criados com temáticas parecidas para poder tentar fazer frente ao Tarkov. Mas nenhum conseguiu realmente rivalizar com ele. E aí, como eu disse, mérito total deles. Isso só prova a qualidade do trabalho da Barrow State Games, que foi quem criou esse jogo. Esse jogo incrível, revolucionário, que foi o Escape from Tarkov. Só que também a gente tem um lado negativo nisso, que é a soberba, a arrogância, né? De uma desenvolvedora que sabe que o jogo dela não tem concorrentes, a verdade é essa. Então os caras, eles ficam muito assim no salto alto, como a gente costuma dizer no futebol, né? Dito isso, a Barrow State, eles têm escutado cada vez menos a comunidade. Eles sabem que a comunidade, por mais que reclame dos problemas do game, e não são poucos, eles sabem que o pessoal sempre vai voltar a jogar, porque não existe nenhum outro jogo como Tarkov. Nenhum outro jogo proporciona essa experiência aos jogadores, ok? E é exatamente aí que entra esse Grey Zone. O nome desse jogo aqui é Bodycam, ok? E esse jogo, ele tá muito interessante. Como eu disse, vocês estão vendo aí ao fundo algumas imagens desse novo jogo. Ele ainda não tem data de lançamento, mas já parece estar aí num estágio bem avançado de desenvolvimento. Então eu imagino aí que no máximo ano que vem ele já deva estar disponível aí pra nós. Já tem página dele na Steam, ok? Vai sair inicialmente pros PCs, como sempre, né? Sai pros PCs e com aquela promessa sempre de chegar aos consoles aí. Caso o jogo tenha uma boa aceitação aí na comunidade, ele deve estar chegando também aos consoles aí logo, logo. Então, senhores, Bodycam, ele é um FPS tático ultra realista, como vocês podem ver aí. Ele tem essa câmera que é bem característica, que simula mesmo uma Bodycam, como o próprio nome sugere. Ele vai ser focado no PvP, ok? Diferente do OnRecord, que era mais focado ali na campanha, no PvE. Esse aqui vai ser um típico PvP. Inclusive, já tem gameplay dele, né? Mostrando como é que seria e tal. E saiu também recentemente uma nova gameplay dele. Já tinha saído uma e saiu outra agora, né? Que é essa que tá passando aí ao fundo, vocês estão conferindo. E, cara, assim, eu vou dizer a vocês aqui que eu fico muito, mas muito feliz com essas novidades aí nos jogos táticos. Porque já fazia algum tempo, né? Que nós não víamos, assim, nada novo, muito relevante em relação aos jogos, os FPS táticos, no caso. Só que esse estilo de câmera é uma novidade muito interessante. Porque ela dá uma imersão a mais no jogo, sabe? Uma imersão muito boa, muito interessante mesmo. Eu só fico com a impressão aqui, pode ser só uma impressão minha, aproveitem também pra comentar aqui embaixo na caixa de comentários aí o que é que vocês acham. Mas eu fico com a impressão aqui de que não deve ser muito confortável jogar com essa câmera. Vocês pensam também, assim? Desde aquela gameplay que eu vi lá no OnRecord que eu fiquei pensativo sobre isso, sabe? Assim, pra assistir é ótimo, é bem imersivo e tal. Assistiria gameplays, se bem que essa gameplay aqui específica, até essa já tá meio que me pegando aqui, tá balançando demais, né? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu acho que muita gente vai ficar bem enjoado jogando isso aqui. Eu, então, nem se fala, né? Como eu disse, eu já tô enjoado assistindo e imagino jogando isso aqui. Então, provavelmente, eu nem vou tentar. Então, assim, pra quem tem cinetose, passe longe disso aí, como é o meu caso, né? Só que esse jogo tem um balanço tão hardcore que eu acho que até quem não tem cinetose pode ficar bem tonto jogando isso aqui. Câmera balança demais, olha isso aí, negócio bem estranho mesmo. Eu sei que é pra poder simular a câmera e tal e tá realmente super realista, só que muita gente não vai conseguir jogar isso aí. Tomara que tenha aí uma opção pra poder remover esse balanço, porque senão, realmente, muita gente não vai conseguir jogar isso. Isso eu tenho certeza. Comenta aí embaixo qual a sua expectativa em relação a todos esses jogos que eu trouxe aqui e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.